Olá, amigos, boa noite. Estamos chegando com mais uma opinião de quem sabe aqui pelo canal do Baixado Esporte, o canal do YouTube, onde todas as terças-feiras temos presença marcante para levar todas as informações do futebol que acontece na Baixada, em São Paulo, no Brasil e no mundo. A gente sempre acompanhando o esporte, principalmente as coisas do Santos Futebol Clube. E hoje, mais uma vez, estaremos aí comentando, analisando tudo aquilo que pode acontecer no jogo de amanhã. Um jogo importante envolvendo a equipe do Santos contra o time da Ferroviária, os dois times precisando vencer. É uma partida em que as duas equipes estão preocupadas em buscar o resultado positivo. Por isso, acreditamos até que vai ser um jogo franco, um jogo aberto. Mas, muito embora se o empate acontecer, acaba também beneficiando os dois times, né? De uma maneira ou de outra, as duas equipes acabam sendo beneficiadas. Mas, o importante é saber o que o Santos vai conseguir fazer nesta noite, lá em Araraquara, para buscar o seu resultado importante. Por isso, eu já pego o destaque inicial do nosso comentarista Juari, o eterno menino da vila, que está conosco mais uma vez, participando do programa da live A Opinião de Quem Sabe. Boa noite, Juari. Tudo bem com o irmão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Guido. Boa noite aos nossos internautas que estão me seguindo. É sempre um prazer, uma honra participar com você e com todos. É, tranquilo. Graças a Deus, tudo na santa paz. Boa noite, Giba. Vim agora o Giba, não tinha visto o Giba ainda. É, tranquilidade sempre, né, cara? Acho que todos nós estamos com a mesma preocupação, com o mesmo pensamento. Queríamos ver um grande futebol amanhã, queremos ver um grande Santos. Repito aquilo que eu falei hoje no programa à tarde, não gostei da atuação do Santos, me parecia um time frouxo, um time covarde, um time que jogou com medo do Palmeiras, dando essa bola para o Palmeiras, deixando o Palmeiras sobressair num jogo, numa situação em que nós não tínhamos nem como atacar, nem como agredir esse Palmeiras. E eu espero que a gente não faça isso amanhã em Araraquara. E quem sabe seja mais uma oportunidade, o Busto, testar o 4-1, 4-1. Só que dessa vez eu espero que ele coloque um centroavante de ofício, um centroavante, um jogador da posição e não improvise com o Goulart, que o Goulart, na minha opinião, no primeiro tempo, sofreu muito. E demorou até um pouco a entrada do Leonardo, foi uma boa opção e provou que podem jogar junto. Então ele tem tudo para amanhã. Gostei do Kaique de volante, o número 1 ali na frente, mesmo fazendo o líbero na frente dos dois zagueiros. Quando nós perdíamos a bola, ele reentrava para fazer o terceiro zagueiro. Então acredito que pode ser que ele insista nessa formação. Eu, no lugar dele, insistiria. Só faria essa mudança. Colocaria um centroavante de um atacante de ofício no centroavante, que nem o Marcos, e traria o Goulart para uma situação que vai funcionar no meio campo, ao lado do Sandro. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora nós estamos aqui para participar e se alegrar juntamente com todos vocês. Então deixa eu já chamar o Gilberto Costa, senão ele vai dormir aqui na live também, né? Já está abrindo a boca aí, dá que o fogo ele engole a gente aqui, né, Giba? Boa noite, amigo. Boa noite, Boa noite, Guido. Boa noite, Joali. Estão aparecendo os conselhos do Santos que estavam dormindo ontem lá no conselho, meu irmão? Acho que ele acordou agora. Não, não acorda não. Estava vendo os jogos aqui. Estou tudo bem. Eu também, eu também. Estava vendo o Atlético Paranaense que ele tinha. Isso, isso. Eu vi a portuguesa, eu vi a portuguesa que tirou. Quem ganhou o Gilberto a portuguesa? Eu vi o primeiro tempo. Portuguesa. Ganhou a portuguesa no Sampaio? É, passou, né? A portuguesa, hein? A portuguesa está fazendo um bom trabalho na Série A2. É lógico que no mata-mata ninguém sabe o que pode acontecer. Não, mas a portuguesa hoje é o Rio de Janeiro. Ah, a portuguesa é do Rio, você fala? É a Copa do Brasil. Ah, tá. Mas a portuguesa está bem. Ela é líder, né, do seu grupo. E agora vai jogar a portuguesa. Não existe portuguesa de esporte, né? É, sábado. Lá no Brasil, pra ver o que vai acontecer. É um jogo em que, falando de portuguesa, interessa uma vitória da Briosa. E ela, esperando uma derrota do Primavera, ela se classifica entre os oito. Entendeu? Isso aí. Você tá com soco de barra? Não, não, não. É quebrante. É quebrante. Jogueira do Morro, que beijo, hein, Gilberto. Eu já lhe dá uma benzida no menino aí. É esse tempo, né? Tu vai ali, vai aqui, vai ali. Eu fui pôr gasolina. Eu fui pôr gasolina no carro, rapaz. Brincadeira, tá louco. Eu não, o cara do posto, né? O que aconteceu? Você foi colocar o que que a bomba tava com defeito? Pô, mandei colocar 50 mangos de álcool no carro, a mulher espirrou dois álcool gel na mão. Isso é brincadeira. Já é o suficiente pra você limpar, pô. É só esfregar as mãos e pronto. Agora, com o preço da gasolina, eu vi que minha luz vai brilhar, Joali. Vai, vai mesmo. Aquela luzinha da reserva. Da reserva. Tu, 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 tu. Essa aí vai brilhar sempre agora, viu? Porque de jeito que tá, você tá feio. Bom, vamos falar assim. O Joali já entrou no papo ali com relação ao que aconteceu. No jogo contra o Palmeiras. É uma maneira de a gente analisar o Santos hoje, né? Parece que tudo que tá acontecendo nesse ano se repete o que aconteceu o ano passado. Quando nós chegávamos no início da temporada e o Cuca deixava o Santos, né? E aí vinha toda uma reformulação de novos treinadores, Ariel, aí depois entrou o Fernando Diniz. Antes tinha entrado o outro português e o Márcio Fernandes, o Marcelo Fernandes, enfim. Veio essas mudanças todas no elenco. Desse ano pra cá, né? De 2021 pra cá, aconteceu as mesmas mudanças. O Carilha assumiu. Chegou agora no final do ano. Ele foi demitido e entrou o Fabian Bustos. Quando o Carilha assumiu, ele também não conhecia o elenco. E a gente até falava, pô, ele vai montar todo o esquema possível e imaginável pra conseguir o equilíbrio desse time. Era o esquema 4-4-2, esquema 4-1-4-1, o esquema 4-3-3. Enfim, tudo quanto foi o 3-5-2, ele mudou tudo. Hoje nós estamos vendo a mesma coisa com o Fabian Bustos. Ele já começou a alterar o esquema tático do time, né? Já contra o Fluminense, ele jogou de uma maneira, o Fluminense lá do Piauí. Ia jogar contra a Ferroviária de uma outra maneira, não teve o jogo. Contra o Palmeiras, entrou no esquema 4-1-4-1, alterando as peças. Colocou o Kaique como volante e o Ricardo Goulart como atacante, como jogador de frente. Pergunto pra vocês, será que vai continuar esses testes? Será que os treinadores que chegam não recebem informações daqueles que trabalham lá no Santos, como dizendo, pô, amigão, o Santos jogou assim várias vezes, já jogou com essa formação, não deu certo, jogou com aquela, não deu certo? Você tem que inventar outra fórmula, porque do jeito que tá, nós vamos ficar batendo na mesma pedra. E aí, Joalim e Gilberto, queria que vocês comentassem a respeito disso. O que pode acontecer daqui pra frente? Vai continuar esses testes de mudança de esquema tático? Eu deixo o Giba primeiro, vai Giba. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, o Guido e o Joalim. Veja só, quando você tá num clube e o time tá indo bem, e alguém faz uma proposta pro treinador ir embora e ele abandona o time e vai embora, quando chega outro, ele recebe informações de quem tá no clube e ele já viu como tá jogando. O Santos vem do ano passado, esse ano, jogando mal, fugindo de rebaixamento, não classificando, vários problemas. Então, as informações que vêm lá de dentro, lógico, vai te ajudar? Vai. Mas você não acredita muito. Por quê? Porque já jogou em várias formações e nenhuma deu certo. Só que o treinador que tá chegando, ele põe os treinamentos. E nos treinamentos dá certo. Na hora do jogo, não dá. Ou não começa dando. Então, ele vai mudando. Só que as peças que você tem são as mesmas que já estão num plantel meio defasado, sem aqueles bons resultados. E você vai mudando. Você põe, que nem ele pôs o Kaique de volante, mas mais um zagueiro do que um volante pra sair do jogo. Joga pra não perder. Que nem nós estamos falando aqui. De, ah, se perder, tá criticado de não classificar. O empate é bom pros dois. E vai buscar a última partida jogando em casa. Tu vê. É uma situação, o Santos Futebol Clube, que teria que estar hoje já numa situação muito melhor de classificação. Então, hoje, cada formação que ele põe, é uma formação que ele acredita que possa dar certo. Mas não uma convicção. Então, ele vai testando, vai colocando, vai fazendo. E, às vezes, aqueles jogadores vão dando resposta e alguns não vão dando. Então, quando você viu contra o Palmeiras, ele faz um time. Daqui a pouco o Palmeiras empurrou o Santos lá pra trás, não é isso que ele quer. E ele vai correndo de um lado do campo do outro, nervoso, gritando com um, gritando com o outro, olha pro banco, vão mudar. Lógico que o pessoal lá atrás, aquele Marcelo, Serginho, aquele pessoal lá de atrás, tem conversado com ele, tem dado pra ele respaldo dos jogadores que ele possa contar, que não possa contar. Esse jogador é assim, assim. Só que os resultados não faz você... Não é que não acreditar em todo mundo. É você ficar com o pé atrás. Porque cada formação... Não confiar, né, Gilberto? Não confiar tanto. Isso. Cada formação que você põe, você fala, caramba, coloquei o time assim, eu tô tomando porrada. Vou mudar. Porra, tô tomando porrada. Puta, vou mudar. Tô tomando porrada. E daqui a um pouco, o time não chega lá na frente e é aquado. Você viu que time, às vezes, do interior, tava dando sufoco no Santos. Lá no Fluminense, quando nós conversamos lá atrás, só começou a dar certo pro Santos, na hora que choveu, e o campo ficou mais rápido. Por que aquela bola pererecando e dando pancada? Porque quando a bola começa a se dividir em buraco, em campo ruim, a qualidade fica igual. E quem tem menos qualidade tem uma posição de chutar pra frente, correr atrás. E o Santos tá sofrendo isso. Mas vamos esperar que o campo da Ferroviária é muito bom. Vamos esperar que o campo esteja em condições e ele possa formar aquela formação que ele acredita ser a melhor. Olá, você, Jori. Ô, Guido, eu tô com o Gilberto. Eu concordo com o Gilberto. Posso acrescentar alguma coisa como aquela que eu falei antes. Pelaquilo que eu vi, vou ser sincero, eu não vi todo o jogo do Santos. Eu vi os primeiros 30 minutos. E me surpreendeu, Gilberto, que eu vi um time com medo, um time medroso. Um time que, pô, respeitou demais o Palmeiras, caramba. Vamos respeitar tudo bem. O Palmeiras é o melhor time do Campeonato Paulista. É. Pô, mas eu não posso pisar na arena, Gilberto. O medo dos caras, pô. Eu sou o Santos. Eu não sou, com todo o respeito que eu tenho, eu não sou o bangu da vida. Eu não sou a América. Eu vou te falar uma coisa, Jori. Será que esse respeito que o Santos teve não foi em virtude desse esquema que ele montou? Porque você mesmo falou no programa que ele errou a escalação. Que pra você, ele deveria ter entrado com o Marcos Leonardo no comando de ataque. Mas é aí que eu quero chegar. Quando eu digo respeito, na minha opinião, o respeito maior partiu dele. Ele transmitiu isso pros jogadores. Ele não errou? Mas aí eu tenho que perguntar. Ele não errou o esquema? Eu não vou dizer que ele errou o esquema. Eu tô dizendo pra tu que ele errou a mentalidade. Como o time entrou. Porque ele pode jogar no 4-1, 4-1, numa forma em que ele começa a marcar um pouco mais em cima. Ô, cara, ô, Gilberto, não sei se você prestou atenção, os primeiros 20 minutos, o Gustavo Gomes e aquele outro zagueiro lá, que eu não me lembro o nome do primeiro, jogaram no meio campo. Eles jogaram do meio campo pra frente, em cima de nós. Foi esses caras que nós sabemos, gente. Eles não têm uns pés extraordinários, não são uns baita zagueiros na hora de armar. São bons em desarmar, são bons em brigar, mas não são os caras de armar, de lançar. Nós demos a bola pra eles. O Gustavo Goulart, ele não sabe, se eu tiver errado, o Gilberto pode me corrigir, ele não sabe jogar de costa. Ele sofre quando joga de costa. Ele é um jogador que sabe criar o espaço, sabe entrar no espaço, ele sabe agredir, chegar bem na área, mas ele não tem o caguete no centroavante. Então, o que que acontece? Ele, se vocês forem reparar bem, se nós voltarmos um pouco, se vermos alguns lances daquele jogo, Gilberto, tu vai ver que a preocupação do Gustavo era em marcar o volante e não os dois zagueiros. Se ele marca o volante, os dois zagueiros ficam livres. Então, os dois zagueiros do Palmeiras armaram, jogaram à vontade, não foram agredidos. Então, isso facilitou muito. É o que eu quero dizer, Guida, é o seguinte, eu não estou dizendo aqui que ele está errado, que não está errado, que tem que mudar módulo, que tem que não. Eu estou dizendo simplesmente uma coisa, ele tem que mudar a atitude. O que que é atitude? Ele pode jogar, me corrija se eu estiver mentindo, Gilberto, ele pode jogar no 4-1-4-1 ofensivo, agredindo lá em cima e não esperando esses caras aqui atrás. Mas é isso que eu te perguntei, Joari, ele errou na escalação. Não, na minha opinião... Se ele quis, o propósito dele era puxar o contra-ataque, era pegar o Palmeiras no contra-ataque, ele não poderia nunca ter entrado com o Ricardo Goulart como atacante. De centroavante. Não. É isso aí. Não, ele nunca poderia entrar assim. Ele tinha que entrar com o Homem Velói na frente. Se você falou que a linha de marcação do Palmeiras estava quase no meio-campo... Não, estava no meio-campo. Não estava quase, não. Ela estava no meio-campo. Você já imaginou se ele entra com o Marcos Guilherme e com o Marcos Leonardo no ataque? Numa velocidade, nas costas, nas costas, nas costas... Que vinha para fechar, fechava e saía na velocidade. Coisa que não tinha. Não tinha com o Goulart, não tem essa velocidade toda. Então, eu acredito, veja bem, aqui é minha opinião, eu não sou o dono da verdade. Eu tenho um defeito, eu falo o que eu penso, mesmo que as pessoas não gostem. Paciência, eu vou falar aquilo que eu penso. Eu acredito que ele pode, pode jogar nesse esquema contra a Ferroviária, mas com uma mentalidade diferente. Ele pode colocar Kaique na frente dos dois zagueiros, pode colocar Sandri e o Goulart e pode colocar Ângelo, o Leonardo e o Braga. E o Lucas Braga. E o Lucas Braga. Ele pode jogar assim. Ou Barbosa. Ou Barbosa. ou Barbosa. Então, ele vai fechar com o Sandri e o Kaique, mas o Goulart para armar. E vai ter esses dois meninos que vão voltar pelo lado e o Marco para puxar o contra-ataque. Porque, Guido, se nós não agredíamos... Giba, nós sempre falávamos isso no passado. Quantas vezes nós discutíamos no investiário essa coisa, né? Se você não agredir os caras, vão agredir a gente. Se vocês não forem lá para cima deles, se vocês não forem para cima deles, vão vir para cima da gente. E nós aqui, vai estourar. Vai estourar em nós. Ô, Joali, sabe o que eu costumo falar? Eu falo isso já há uns seis anos. A melhor maneira de você não ir na minha casa... É eu ir na tua. É eu ir na tua casa todo dia. Todo dia. Quando eu falo na casa do Gilberto, eu já estou na tua porta. Mas olha aqui, eu vou na sua casa todo dia e você vai gostar de mim se eu levar para você todo dia uma caixinha de cerveja e uma picanha. Aí você vai falar, Guido, pode vir todo dia na minha casa. O que aconteceu com o Santos? O Santos colocou na escalação contra o Palmeiras o Kaique, que é um jogador de marcação. O Sandri, que é um jogador de marcação. O Zanocelo, que é um jogador de marcação. Ele colocou... Quem ama? O não, o cara que amava é o Goulart. E o Goulart tomando pau. O Goulart jogando de costas. Ele colocou três homens na marcação e botou o Ricardo Goulart de costas para os zagueiros e não sabe jogar. É isso que eu estou cobrando dele. Eu não estou criticando ele. É que o Gilberto falou uma coisa que é verdade. Não contando o Gilberto, ele falou uma coisa que é verdade. Ele está provando no treino. Deu certo? Só que treino é treino. Isso aí. Jogo é jogo. Eu acho que ele não quis jogar no contra-ataque. Por que eu falo isso? Igual tu falou, ele montou o time para segurar o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras não te dá o contra-ataque. Ele joga com quatro no meio e dois lá na frente veloz. Quando você rouba a bola, o Palmeiras está com os quatro lá atrás e os dois volantes ali. Então, tu não pega o Palmeiras no contra-ataque. Não é um time que... Tu pega o Corinthians, tu dá o contra-ataque nele. Tu pega o São Paulo, tu dá o contra-ataque nele. Por quê? É jogador de toque de bola. O Palmeiras é dois caras, é Dudu e o Rony lá na frente que correm. Então, o pessoal aqui de trás metia a bola. Só que, às vezes, eu joguei isso daí, às vezes, não sei o que falta hoje, a gente não acompanha, mas se lembra quando, às vezes, o treinador metia um jogo no Rio ou um jogo em São Paulo e nós falávamos assim no vestiário, indo para o túnel, né? Gente, tudo bem, mas não vamos ficar lá atrás, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Peraí, peraí, peraí. Não pode sair daqui, não pode passar dali, não pode... Pode ir ao caramba. No túnel, no túnel, todo mundo falava, gente, tudo bem, vamos se defender, mas não vamos ficar lá atrás, não. E acabou. Vamos trazer os caras para cima de nós, pô. Mais um convidado. Deixa eu só anunciar o nosso outro convidado, né? Que foi pupilo de Gilberto Costa. Foi o que eu fiquei sabendo. Isso que eu ia falar. É, o Gilberto Costa treinou. Foi meu meio. É, o doutor Rafael Cobra, que hoje está com a gente... E fomos campeão. Para falar muitas coisas. Tudo bem? Obrigado pela presença, Rafael. Um abraço. E fomos campeões. Opa, o microfone, acho que não está ligado aí o seu, hein? Ah, não é tudo. Logo, 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 Rafael. É, daqui a pouco ele entra. Rafael, você quer ver uma coisa ainda abordando esse assunto? Abordando esse assunto. O que nós estamos debatendo foi uma situação de erro que ele não conseguiu corrigir. Essa é a verdade. Ou demorou? É, não. Ele não conseguiu. Porque ele só foi mexer no time lá para os 25 minutos do segundo tempo. Que ele tentou fazer... Demorou, Guido. Demorou. Demorou. É que ele perde o zagueiro quando é expulso. Sinceramente, a impressão que deu, Gilberto, se eu tiver anúncia, me corrija. Ele ficou meio perdido. Porque ele não contava com a expulsão do zagueiro. Então, ele ficou meio assim sem saber o que fazer naquele momento. Aí, ele demorou. E quando ele quis mexer, eu acho que ele demorou abrir o time numa situação de dizer assim. Não é abrir o time, gente. Não é que a gente não quer aqui que o Santos sai jogando para cima de todo mundo, não. Vamos respeitar o Palmeiras? Eu vou respeitar o Palmeiras. Quantas vezes, Gilberto, nós respeitamos tanta gente aí com o time que a gente tinha na mão que era horrível. Mas a gente respeitava. Mas respeitava o quê? Até um certo ponto. Na hora que começava aquela tal dos 90 minutos, meu irmão, nós vamos para dentro dele, seja o que Deus quiser. Porque se eu perder de um, perder de dois, perder de três, é igual, porra. Eu perdi a porra do jogo. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso, Guido. Giba, o que eu não entendi, talvez você possa me corrigir, cara, o que eu não entendi foi que nós, nós, se preocupamos em dar a bola durante 45 minutos, ou melhor, quase 80, 70 minutos, para o Palmeiras. E o Palmeiras pegou essa bola de qualquer jeito. A nossa preocupação era pegar a bola e jogar para frente. Pegar a bola e jogar para frente. E o Palmeiras, o Palmeiras é um time que, eles não, é um time que dá a bola para o adversário. Nós fizemos que nem o Palmeiras. Dá a bola para o adversário. O Palmeiras joga para uma bola. Só que tem uma diferença, o Giba, com uma coisa que é corretíssima. O Palmeiras tem dois jogadores super velozes na frente. Dois jogadores que jogam, que sabem jogar nessa bola longa, nessa virada, nessa buscada da bola longa na velocidade. E nós não sabemos, nós não temos. Não, não é que nós não temos. Nós não tínhamos naquele jogo. Nós não tínhamos naquele jogo. Porque o golar não é o velocista que precisávamos para fazer esse jogo. Então, eu espero, Guido, Cobra, Dr. Cobra, Gilberto, nosso internauta, eu espero que amanhã ele mude essa filosofia. O time, na minha opinião, eu repetiria, colocaria do mesmo jeito. só que um centroavante na frente. Tiraria um dos meias, colocaria o Kaique, o Sandri e o Gustavo, colocaria o Luiz Felipe lá atrás e o Marco na frente. Vamos ver o que dá. Porque também não podemos ir lá para pensar em 0x0, pô. Tá na hora de parar com esse bagulho, hein? Nós tínhamos que pensar em apontaria do jogo, pô. Para com esse negócio. Ô, doutor, o Rafael Cobra agora com a gente. Boa noite, boa noite. Obrigado pela sua presença aí. Essa discussão tá boa do time e do Santos, a maneira como ele jogou com o Palmeiras e o que pode acontecer amanhã. Sim, sim. Agora com os probleminhas técnicos resolvidos aqui também. Pô, grande prazer estar aqui dividindo o espaço com você, Guido. Juari, já tivemos a... Tive o privilégio de já dividir o espaço hoje na hora do almoço, né, Juari? Claro, doutor. Muito bom. E, pô, Gilberto Costa durante algum período... Mas ele foi seu treinador, né? Foi. De como ele falou, fomos campeões no Brasil Futebol Clube. E eu ainda tinha a responsabilidade de jogar numa posição similar à que ele jogou a vida toda ali, né? Ah, mas ele não é responsabilidade não, doutor. Ele nunca jogou nada, pô. Não, agora... Pra dar os méritos... Como é que eu vou... Como é que eu vou tirar um cara que é o cobra do meu time? Aí o treinador cai, pô. Aí eu vou te chamar de burro, meu. É. Não, mas além do grande privilégio, né, pô, eu como um torcedor santista e sempre fanático pro futebol, foi um grande prazer ter sido treinado pelo Gilberto Costa lá no campeonato que a gente teve muito sucesso. E não só pelos aprendizados ali de treinamentos, né, de ver batida na bola que era algo impressionante. Veja ali, a gente tem que falar o que é verdade, né? A gente via ali treinando goleiros lá na época, batendo quase do meio de campo com uma potência absurda, curvas que a gente nem imaginava que a bola podia fazer, né? E um grande lado também inesquecível desse período foram as histórias, né? O Gilberto também é um... Além de ter sido um excelente jogador era um grande contador de histórias, né? Foram várias as oportunidades ali quando a gente ia... O Gilberto tem que montar um stand-up. O Gilberto tem que... Ele é bom, ele é bom. para começar a contar as suas histórias, entendeu? Só não deixa ele contar só não deixa ele contar do Belém do Pará. Não, não. O Pato no Tucupim, ele não pode contar nunca a história. Não, vou escrever um livro a partir de julho. Junho. Junho? Vai escrever o livro? As histórias... As histórias... Então, somos dois. Hã? Somos dois. Vamos escrever... Ele vai escrever o dele, eu vou escrever o meu. GC. GC. As histórias que você gosta. O Gilberto gosta. Guido, eu posso fazer uma pergunta para o doutor? Eu queria fazer hoje cedo no programa. Posso, doutor? Vamos lá, vamos lá. Eu só espero que eu saiba o resultado dele, Jair. Não, não, não. Não é isso, não. Será que é? Doutor, sou sincero. Esse negócio de lei, esse negócio aí, para mim, eu não entendo. Senão vai ter que ir no escritório dele, hein? Não, não. Eu não entendo mesmo. Hoje o senhor... Hoje o senhor deu um esclarecimento muito importante sobre esse problema da FIFA, sobre esse... Vamos falar assim, mini mercado, que foi aberto agora no futebol mundial, que não é futebol só brasileiro, é futebol mundial, que todos os clubes do mundo... Aí eu fiquei numa dúvida, doutor. Eu acredito que alguns devem ter tido a dúvida e não tiveram tempo ou oportunidade de perguntar para o senhor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, essa determinação da FIFA, ela é válida para os jogadores originais da União Soviética e da Ucrânia ou só para os estrangeiros? Só para os estrangeiros. É como a gente fala ali o termo que a FIFA usa, são contratos de repercussão internacional. Aquele que é feito por um clube de um país e atleta de outra nacionalidade. Então, quer dizer, na verdade, se um atleta ucraniano estiver jogando num clube russo, ele tem esse direito que ele é de outra nacionalidade. Agora, o atleta russo não pode sair do clube russo e o atleta ucraniano não pode sair do atleta ucraniano. Essa previsão temporária que a FIFA trouxe, ela é válida para esses contratos envolvendo o clube russo ucraniano e atletas de outras nacionalidades que não a dos clubes. Dupla nacionalidade. Não só do meio do país. O Júnior Moraes é um atleta de dupla nacionalidade. Ele tem a cidadania ucraniana, mas ele teve a possibilidade de sair e usar desse benefício momentâneo que a FIFA estipulou por ser um cidadão brasileiro. É um pecado, hein, doutor? É um pecado, com todo respeito. Essa situação... Está pensando em ir para lá, Júlio? Não, eu estava pensando o seguinte, Giba, veja bem. Tem muitos talentos bons, cara. Novos, novos, na Rússia e na Ucrânia. Não estou te falando de jogador antigo. Jogador novo. Dos seus 20, 22 anos, que poderiam e mereciam uma oportunidade de dar continuidade à carreira deles, independentemente da guerra. Então eu achava, doutor, que devia ser um... Isso aqui, sei lá, cara. Eu estava pensando. Devia ser uma coisa que a FIFA poderia expandir, estender até os próprios jogadores do país, entendeu? Porque dava condições para eles darem continuidade à carreira deles. Porque não só os estrangeiros. Está certo, os caras estão fora do país deles, estão em outra situação. Mas aqueles que ficaram lá, bom jogador, e tem bons jogadores. A gente segue... Eu sigo o futebol clareano, eu sigo o futebol russo. Tem garoto novo, bom dos seus 20, 21, jogador de futuro, que poderiam estar jogando em outros grandes times da Europa. O Claudinho ainda está lá no Zenit. Eu acho que isso aí, Juari... Mas ele já está no Brasil e já tem clube interessado no Claudinho, hein? Mas eu acho, Juari, que você tem razão, principalmente se a gente olhar para o lado da Ucrânia, né? Porque lá não está tendo mais competição. Na Rússia, o campeonato russo está rolando normalmente. Então o atleta não está impedido de exercer a profissão dele. Está limitado, né? Porque como a gente falou hoje na hora do almoço, o Zenit, por exemplo, lá que tem Claudinho, Malcom, levou Yuri Alberto agora, ele está fora da Liga Europa. Não pode disputar. Campeonatos continentais, ele está fora. Mas está jogando o campeonato russo, normalmente. Agora, o atleta ucraniano que jogava num clube ucraniano, esse não está podendo exercer a atividade profissional dele, né? Aí eu concordo com você que deveria abranger também esses casos, né? Concordo. Agora, aproveitando essa oportunidade, esclareça o seguinte, a FIFA determinou que esses jogadores podem deixar os seus clubes sem custo para o clube que contratar somente até junho, somente até junho. A partir de julho, aí o jogador se permanecer no clube, o clube tem que fazer um acordo com o clube que ele pertence. Aí ele pode estender até dezembro. você acha que, até em virtude do problema que está lá, porque a situação está se agravando lá na Croácia, na Ucrânia, você acha que isso daí pode mudar e aí, de uma hora para outra, a FIFA, não, a partir de agora esses jogadores vão ter um espaço maior para procurar clube, para tocar a vida? Hein, Rafael? Eu acho que isso pode acontecer sim, Guido. Foi uma decisão da FIFA que precisava ser feita pela urgência, pela imediatidade do caso. Então, ela usou um parâmetro. Por que ela falou até 30 de junho? Não é porque ela acha que até lá a guerra acabou, tudo isso. Não, é o término da temporada europeia. É isso. Os principais ligas europeias terminam a competição nessa data. Então, ela falou que até o final da competição europeia, das grandes ligas, esses atletas estão liberados para ir lá buscar clube. A partir do momento que acabou a temporada, olhando para a temporada seguinte, esses atletas, pela decisão atual, têm que retornar para os seus clubes de origem. Agora, se chegar lá, mais próximo dessa data, e ver que a situação é a mesma que agora, ou que está inviável, que não tem como ter continuidade da atividade esportiva lá naquela região, certamente, ela vai ou estender essa mesma medida, ou adotar alguma outra medida para minimizar os impactos da guerra e das sequelas da guerra no ambiente esportivo. Isso certamente pode vir a acontecer. Bom, nós já estamos com o programa já com 33 minutos, agora começou a reunião da cachorrada. não, é reunião de condomínio daqui, daqui do pedaço, tem reunião deles, deixa eles lá na reunião deles. Toda terça-feira é isso aí, então não se mete nisso, cuido, deixa eles nisso. Reunião de reunião de reunião. Vamos falar do Santos, porque depois algumas opiniões até que vai tocar aqui com relação a clube empresa, a SAF, os problemas que estão envolvendo o futebol brasileiro hoje, muito dinheiro chegando de fora, depois a opinião do doutor Rafael com relação a isso, que pode representar isso para o mercado brasileiro, se ainda corremos um risco desse dinheiro que está chegando, esses empresários de fora que não tem afinidade com os clubes brasileiros, pensa só no investimento, são conversas interessantes que a gente pode abordar com o próprio doutor Rafael Cobra a respeito disso, que ele é expert nesse assunto também. Agora, com relação ao Santos de amanhã, por aquilo que eu fiquei sabendo no treinamento de Itu, onde o técnico Fabio Bustos acabou trabalhando a equipe, ele tem um problema e isso daí ficou no ar, o porquê que ele não utilizou o Luiz Felipe e acabou utilizando o Velasquez no time? É lógico que o gringo fala a mesma língua, é lógico que é um de baixo, outro de cima, quer dizer, o Luiz Felipe não jogou, não ficou à disposição e nem entrou para poder cobrir a zaga, não, simplesmente ele mudou e recuou o Kaique. será que essa escalação que eu estou colocando aí agora, João Paulo Auro, primeiro, gostaria de saber da opinião de vocês, o que vocês acharam do Auro? Porque a informação que nós temos é que o Fabio Bustos pediu outro lateral, o direito, o lateral do Barcelona de Goiáquil, ele que é o lateral, então a pergunta que ele quer calar, será que ele não agradou? Será que ele também ainda não sabe o que vai acontecer no departamento médico? Está esperando retornar e ele não gostou do Auro? Hein, o Juari, o Gilberto, o doutor Cobra? Me dá licença, eu vou começar, eu já falei aqui e falei na nossa transmissão do meio dia, para que contratar o Auro se você tem o Daniel Guedes? Pelo aquilo que eu vi no domingo, vocês me perdoem, para gastar o que gastou com o Auro que vem de graça, dizem que vem de graça, mas está pagando salário, de graça, ninguém vem de graça para alugar nenhum, jogador nenhum vem de graça, o doutor está aí, sabe disso, jogador de graça é aquele que fala assim, eu não quero ganhar nada, isso é dar de graça, você não paga o clube, mas paga o jogador, e paga bem, que ele está ganhando bem, e até o empresário também, e paga o empresário, você não quis pagar o Daniel Guedes, me perdoem, eu sempre defendi o Edu aqui, sempre falei bem do Edu da cena, vou dizer Edu, e o Daniel Guedes, eu, Juari, fico com o Daniel Guedes, tanto é que o novo treinador já chegou e que é o novo lateral, então aqui tem alguma coisa que não está certa, então Guido, Guido, eu acho que é o seguinte, cara, e não vai ser só aí não, vai ter mais outros lugares que ele vai pedir contratações, já pediu, agora, tu falou um dia na transmissão que quando ele chegasse o Edu e abriu e abriu e abriu e abriu a carteira e abriu o bolso, para contratar, então ele já pediu quatro, se não erro, se não erro, ele pediu quatro, quatro, um volante, um lateral, um meia e um atacante, então você está vendo, ele já pediu quatro e quatro de confiança dele, quatro que conhece o esquema dele que ele já trabalhou, então eu, a minha opinião, isso aqui é minha opinião, minha, do Juari, da opinião de ninguém, a minha, eu não entendi até agora a contratação do alvo, não entendi, desde o começo eu falei isso, porque ia cortar, ia cortar um crescimento do lateral direito nosso, mas chama ele que eu esqueci o nome agora, que está machucado, o Madson, e não iam colocar uma trava na sequência de qualquer coisa que o Daniel, que o Caribe queria, então, aí foi um jogo de quê? De poder, de quem manda mais e quem manda menos, só que é o seguinte, não é para mim, para mim, para mim, não é o lateral para o Santos. Agora você falou do Daniel Guedes, e o Saulo, não tinha o Saulo, o lateral que trabalhou na Copinha, é Saulo, não é? Sandro. O Sandro, que foi embora? Não, para mandar o Sandro embora, mandar o Sandro e contratar isso aí, eu fico com o Sandro, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando, eu estou achando que eles estão muito perdidos nesse esquema, Giba, você me perdoe se eu estou falando assim, Giba, estou... Sabe que eu te respeito, para você eu tive o chapéu, não, está certinho, é o que eu estou falando, agora o treinador vai trazer da confiança dele. Não, não é da confiança do treinador não, é da confiança do Draceni. Não, porque ele está pedindo, ele não pediu quatro aí? Não, assim, o que ele pediu não veio nenhum até agora. Ah, então, tudo bem. É que o Saulo, ele não foi esse treinador que pediu, né? E ele viu... O Auro, eu achei um pouco pesado, né? Para o lateral. Eu achei um pouco pesado. Então, naquele jogo que ele entrou na chuva, na chuva, qualquer pneu de trator é bom, na lama, na chuva. Segura bem, Não derrapa. Não é, Jorri, qualquer pneu, então, eu achei um pouco pesado. Então, eu acredito que, acho que ele, por causa disso, que ele está pensando uma saída mais rápido, eu acredito que ele está pedindo os laterais mais leves. E nesse, o Jorri tem razão. Quando lá atrás, eu gostei do, eu gostava do Daniel, do Guedes, só que lá atrás, ele achava que jogava um pouco mais do que ele jogava. Mas depois, ele sai... se conscientizou que não joga tudo aquilo que ele pensava. Ele saiu emprestado e voltou. E ele falou, pega um pouquinho. Eu não era tanto assim, mas eu sei ser assim. E eu gostava dele. Para mim, ele ficava. O Auro, de fato, ele tem essa mesma impressão do Gilberto Costa. Para esse jogo do Palmeiras, está pesado, né? Mas eu acho que isso também tem impacto aí, não sei, a margem que ele pode ter para a evolução nesse aspecto, porque ele veio lá do Toronto, do Canadá, que jogava a Major League e estava um bom tempo sem disputar a competição. Estava parado. Chegou com um pouco de algum desconforto ali, falam que era problema de pubs, não sei exatamente. E eu acho que nem era a expectativa que ele já estivesse jogando, mas aí o Madson machucou. Quando o Madson machucou, não foi o Auro que entrou imediatamente, foi o Balheiro, que acho que talvez não tenha agradado. Então, talvez, o Auro está jogando agora, nem era o planejamento. Talvez a ideia fosse que ele se preparasse mais, melhorasse o condicionamento. Porque assim, olhando o Auro, lá no Toronto, sendo muito sincero, não vi absolutamente nada. Mas quando surgiu no São Paulo, era tido como um baita de um lateral, questionava-se um pouco de estatura e tal, mas ele tinha como grande característica o chegar na linha de fundo toda hora, com qualidade. Então, vamos ver se não tem a margem dele afinar um pouco, um garrafo. Um tempo a mais de treinamento para ele. Então, pelo jogo do Palmeiras, ele foi muito mal. Muito mal. Giba, Giba, doutor, Guido, me perdoe, me perdoe. Doutor, não temos tempo, não temos tempo para nada disso. Estamos chegando, chegamos a uma situação, doutor, vamos ser realistas aqui, cara a cara. Pô, nós corremos risco de se classificar e corremos risco de cair. Então, não temos tempo para meter ninguém em forma, doutor. Aí, aí entra aquele negócio. O senhor é diretor esportivo, o Giba é diretor esportivo. Pô, eu vou tentar contratar na situação, o jogador, para entrar imediato no time. Eu não tenho tempo para preparar esse jogador, doutor. Nós não temos tempo, Giba, porque pode ser que seja tarde quando ele entra em forma. Quando ele entrar em forma, nós já caímos. Mas ninguém esperava que ele viesse fora de forma, né? Ninguém sabia. Ah, peraí, 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 meu irmão, peraí. Você tem um setor dentro do clube que só cuida disso. Giba, me perdoe. Você tem um setor dentro do clube que só cuida. Analista de sistema. Estão lá para quê? Faz o analisar. Não é para analisar as contratações também? Ah, não é isso. Eu disse o chefe. Ah, mas, filho, eu só quero contratar o Gilberto Costa, eu tenho que saber como é que o Gilberto Costa está, o Guido. Eu não posso esperar o Gilberto Costa sair daqui. Passou por cima do analista. eu não posso contratar o Gilberto Costa numa condição que ele não tem condição de me ser útil imediato. Eu tenho analistas, eu tenho gente para cuidar desse setor. Porque, eu vou citar um exemplo aqui que não tem nada a ver. Vocês vão dizer assim, pô, você está indo na Europa. Eu conheço as pessoas que trabalham no futebol clube do povo. Eles não contratam um jogador, Giba, um jogador, sem mandar antes, antes, um membro e lá dá uma olhada. Pode ser o jogador que for. Vai lá ver uma semana. Cuida lá. Fica lá uma semana lá naquele país. Vê como é que é o jogador. E nós não, que nós, Guido, contratamos o jogador para o DVD. A realidade é essa. Vamos lá ver o dia a dia do jogador, como é que ele está. Porque nós não podemos pensar, Guido. Nós não temos tempo para esperar. Nós temos um time, o nosso time não é fraco, Giba, não é ruim, é limitado. É limitado o nosso time. Então, nós precisamos de jogador para entrar de imediato. Tu pode ver, o Busto pediu quatro. Eu vou te falar aqui agora. Peraí, calma. Calma, deixa eu terminar. Ele pediu quatro. Eu vou te dizer aqui agora. Os quatro, se forem contratados, ninguém, ninguém foi lá ver se eles estão bem ou não. É, veja só, é um negócio louco que acontece, né? Porque a gente tem que falar a verdade. o Busto está indicando. Eu não sei se essas indicações, esses jogadores que estão surgindo, foi ele que falou ou a mídia está colocando no ar porque entende que ele pode pedir. Porque eu conversei com o presidente na última quinta-feira, na última quarta-feira, quando foi o lançamento lá da loja, e eu perguntei para ele, presidente, quantos jogadores o Fábio Ambuso já indicou? Ele falou, que eu saiba nenhum. Que eu saiba nenhum. O lateral direito que ele indicou, que é o Brian Castilho, o Brian Castilho, ele, na verdade, a gente consegue, qualquer um de nós aqui, consegue hoje ver ele jogar porque ele está no jogador titular do Barcelona e o Barcelona enfrenta hoje o América Mineiro, no jogo de volta da Libertadores. E esses podem ser movimentos interessantes porque ele é um jogador jovem, 22, 23 anos, seleção, com poderio ofensivo bom, tudo. Quer dizer, machucado, a gente sabe que não está, né, Jorio? Porque ele vai estar em campo hoje. Perfeito, doutor. Perfeito. Aí outro problema, mas nós sabemos que ele está inteiro. Rafael, Rafael, existe uma coisa, o Jorio tem razão, existe uma coisa que existe, passagem de avião. Para ver. E é legal, ainda é legal. Vai lá, o cara liga lá, vai lá ver. Mas hoje, como disse o Alba, não precisa nem ir. Hoje ele pode assistir o jogo do América. Ele vai dar o lateral do que ele pediu. Vai dar o centroavante do que ele pediu. Mas isso vale para nós, torcedores, agora a profissional do futebol tem que ir lá mesmo. Grande, doutor. Grande, doutor. Você vê, você vê o time atacando e você não vê o posicionamento do lateral. Bravo, Giba. Como é que ele está? Onde ele está? O posicionamento do zagueiro. Aí, da pouco, ele ganha uma bola e ganha duas bolas. Entendeu? Precisa ir ver, Guido. Será que tem um buraco do outro lado? Será que ele deixou espaço? Será que ele cobriu bem? É tudo isso. Eu vou mandar meu CD dos melhores momentos para você. Eu não vou mandar um chute que eu dei para fora. Não tem um erro, né? Não tem um erro. Eu concordo com você. O que eu estou dizendo é o seguinte. Ou tu acha que quando o porteiro manda um currículo para um prédio e fala assim, eu já dormi três vezes. No local. Não vi ninguém entrando. É que o Guido, de vez em quando, ele não pode numa festa de mágico. O mágico está fazendo a mágica, ele está no bolso, está no bolso. O que eu estou querendo falar é o seguinte, até agora, você não tem, o próprio Joari falou e o pessoal que faz análise de desempenho. Você não tem, não tem? Mudou agora? Todos de novo. A experiência do Lipe junto com o Edu Dracena, não são profissionais experientes? Aí a pergunta que não vai calar é essa daí. Será que até agora somente o Bustos está indicando jogadores ou eles estão lá para conhecer o mercado e conseguir contratar para melhorar o Santos? Porque pelo que nós já escutamos, ninguém vai indicar. porque eles não podem falar de quem? Mas só um momento, o Joari conhece o Porto. O cara vai assistir. Quando ele volta e fala assim, ou serve ou não serve, a gente acredita no cara que foi ver. É isso aí. É isso aí, acabou. Acabou. A filosofia qual é? Eu não te falei, Guido, uma vez que eu estava vendo a portuguesa Santista e o... Caramba, o de cá veio olhar um jogador e falou, vou indicar esse outro lateral. Por quê? O outro que eu vim olhar não tem o perfil da Ponte Preta e ele levou o outro lateral. É isso aí. É isso aí. Acabou. O Gilbo respondeu tudo. Mas aí a pergunta que não quer calar, por que o Santos não está contratando agora? Será que eles estão esperando chegar mais próximo? Porque agora no Campeonato Paulista ninguém pode ser inscrito. Tanto é que o Michael não está inscrito. O Campeonato da Copa do Brasil só começa a partir do dia 21 de abril. Por que pagar salário agora? Será que estão pensando nisso? Mas tem um detalhe aí, que a janela de transferência para entrar no mercado brasileiro falta 20 dias aí para frente. Fecha. Daqui é 20 dias. 20 dias. 20 dias. vai cair dia 15 de abril. Então eu acho que a partir da segunda semana de abril eles vão abrir a caixa de ferramenta e vão começar a trazer gente. Você falou que vai abrir o cofre. Tem alguma coisa no cofre? O problema é o que vai ter dentro desse cofre, né? Ô, Guido. Guido, você falou uma coisa aí muito importante. Doutor Cobra, Gilberto vai concordar comigo. Veja bem, uma coisa, Guido, é você contratar, se eu tiver errado, gente, vocês me corrijam, que eu vejo futebol assim. Uma coisa é você contratar o que o treinador pediu, tá querendo, e outra coisa é você contratar o que você quer. Isso é uma coisa, isso é uma coisa muito complicada no futebol, gente. Veja bem, porque se eu peço para você o Gilberto Costa, não me dê o Cobra, com todo respeito, doutor. Se eu te pedir o Cobra, não vem me dar o Gilberto Costa, por quê? O Cobra não vai jogar. Tu vai contratar, ele vai ficar aí, porque eu não quero o Cobra, eu quero o Gilberto. Pode ser o que for, eu quero o Gilberto, cara. Aí tu vai falar assim, mas o Cobra é melhor, eu não quero que ele contratou o Cobra foi você, Guido. Então tu segura ele, é problema teu. Então tem muitas situações, quando não tem um diálogo, quando não tem um entendimento entre o executivo e a comissão técnica, Gilberto foi treinador, Gilberto foi diretor esportivo, Gilberto foi executivo, Gilberto pode falar mais do que eu, porque eu só fui treinador e sou treinador até agora. Então, se não tiver uma parceria, como se fala aí, não é uma amizade não, mais do que amizade, uma coisa em que a gente seja unido em termos de clube, pensando nas contratações, vai dar problema, Guido. Por que que o Carilli, aí vamos falar, aí vamos voltar no Carilli, por que que o Carilli foi embora? Por que o Carilli pediu o A, os caras deram o C pra ele. Ele pediu o B, os caras deram o G. Então, pô, aí tu não põe pra jogar, a culpa é do treinador. Mas os pedidos dele também eram bem inquestionáveis. Mas pelo menos, mas doutor, doutor, já que a responsabilidade é minha, me dá, e depois tu joga ela nas minhas costas. Eu enxergo como melhor prática, até por isso que vai, digamos que a gente fosse dar tudo na mão do Carilli, que ele pediu. A gente sabe que treinador tá prestigiado até a página dois só, né? A gente não sabe a conta de salário, de duração de contrato, fica no clube e o treinador no dia seguinte tá indo embora, né? Mandado embora. Eu acho que a melhor prática, e muito clube tem adotado isso, o treinador fala a característica que ele precisa. Não falam aí, o Santos precisa de um volante, mordedor. Isso. Ok, precisa de um volante, mordedor. O teu departamento de futebol tem que prospectar no mercado as mais variadas opções e mostra pro treinador. Mas é isso que eu tô comentando. Por que que o Edu trazendo e o Lipe? Quem que você quer? Não estão mexendo. É. Porque eu não gosto desse negócio do treinador que nem o Carilli fala, ah, eu quero o Rodriguinho, eu quero o Clayson, eu quero não sei o que. Você vai no nome que ele quer. Pô, quanto tempo durou o Carilli no cargo depois dos pedidos dele? Dez dias. E o Santos ia ficar com os jogadores. Então eu acho que o treinador tem que passar perfil que ele precisa e é obrigação do clube dar, você quer um lateral direito ofensivo? Tá aqui, ó. Você me indicou o Branco Castilho. Aí o teu departamento vai analisar se é um perfil que você precisa mesmo e você dá alternativas, né? Mas aí se eu ver, doutor, se eu ver como é que tem uma contradição aí, porque não nas suas palavras, não nas suas palavras, pelo amor de Deus. Vê como é que é. Você tem também. Não, 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 não nas suas palavras, só tu quero que o senhor entenda. Veja bem o que eu quero dizer, eu concordo plenamente com o senhor, não soube me expressar, eu não soube me expressar. Veja bem, Gilberto, lateral direito, nós estamos falando de lateral direito. O que eu me lembre, que eu me lembre, o Carilli queria dar uma oportunidade ao Daniel Guedes, não era isso? Isso. Não era isso? Aí trouxeram o menino aí, o Áureo, né? O Áureo. Quem pediu? Que característica? O Carilli não foi. Quem pediu foi o Dracena. O Dracena que indicou o Áureo. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo onde eu quero chegar, doutor? Mas tem esse problema. Mas acho que não é o caso... É esse perfil que o Cobra tá falando, que eu tô falando aqui. A obrigação de indicar jogador e buscar jogador... É do treinador. É do treinador. É o senhor. É do executivo de futebol. Não, Guto. Não, peraí. O doutor falou uma coisa que é verdade. O doutor falou uma coisa que é verdade. O treinador indica... O treinador indica o perfil. Que ele possa jogar nesse estilo dele. Eu quero um lateral direito. Eu quero esse... Eu quero o lateral... E ataca mais o lateral esquerdo que fica um volante que marca... Não precisa sair tanto pro jogo. Vamos buscar no mercado o que tem. O que temos? Ó, tem esses quatro jogadores. Esse aqui não dá pra contratar porque é 500 mil. Esse aqui não dá. Bravo, Giba. É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Eles não foram buscar um goleiro que sabia jogar com os pés e mandaram o... O Vanderlei embora. Não mandaram? Não trouxeram um goleiro que sabe jogar com os pés? É isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês três aqui. Agora eu quero... Eu quero o debate. Que não quer calar. Que não quer calar. Pergunta que não quer calar. É o seguinte. Se você tem como executivo de futebol o Edu Dracena e você tem o Lipe que é o braço direito dele e eles já falaram claramente que pela experiência como jogador ele sabe muito bem o que o Santos precisa. Qual é o perfil de jogadores que o Santos necessita. Não precisa o treinador falar que ele precisa de um volante pegador, ele precisa de um lateral que apoia bem, que marca, ele precisa de um centro avanço. Pô, o Edu Dracena não sabe disso e o Edu Dracena não pode chegar e falar assim, ô, doutor Augustus, eu tenho esses três caras aqui, que eu vou buscar. Os três têm esse perfil. O que você acha? Posso responder? Claro. Vamos responder em outra área. Eu vou fazer uma casa. Eu contrato um engenheiro que é o treinador do time. Eu sou o cargo. O engenheiro vai falar pra mim, eu preciso de um broco, de um cimento e de uma argamassa. Eu vou pegar o meu comprador e vou mandar buscar porque o engenheiro pediu. Agora, a marca, a marca, eu quero, pode ser a melhor ou a que me convém com o meu dinheiro. Só que eu quero argamassa, cimento. Tu não vem com cola pra pôr no cimento. É a mesma coisa o que tu tá falando. Mas você tem que perguntar primeiro pro treinador. O treinador, o treinador, ele tem que te dar o perfil que ele quer. Olha, como é que você joga? Eu gosto de jogar pra frente. Você tem que perguntar pro mestre de obra primeiro, antes de que ele. Eu preciso de um treinador, eu preciso de um centroavante que saiba cabecear. Vamos buscar um treinador que saiba cabecear. Eu preciso de um lateral que coloque essa bola na cabeça dele. Aí ele te dá os perfis e você vai buscar. Não que você... Então antes, por isso que eu tô te falando, antes de contratar o treinador, o superintendente não pode sair contratando. E você traz o treinador que ele não quer. Aí como é que fica? Como é que fica o jogador que você traz? O Carilli, na época... Mas aí a gente quer naquele erro. Se o treinador vai embora, aquele que ele pediu vai ficar aí. Aí que eu tô... Guido, eu te dou três opções, Guido. Você não precisa me trazer o jogador que eu quero. A gente fica colocado aí. Eu quero... Por exemplo... Guido, o João, ele tá falando uma coisa. Aí chega outro treinador, não gosta desse que vem. Não, tu não vai trazer... Tu não vai trazer o João, Pedro ou o Manuel. Tu vai trazer as funções que ele quer que o jogador faça. Tudo bem. Eu quero que ele faça. Mas por isso que ele tem que correr atrás. Mas Guido, mas Guido, peraí, eu tô te dando... Guido, eu tô te dando a característica, o jogador que eu quero. Certo? Então, na característica que eu tô te dando. Eu tenho... Um exemplo, eu tenho dois nomes, Gilberto Costa e Cobra. Tu vai tentar o... Vai falar pra mim, Jori, Gilberto Costa esquece, é muito caro, tu tá louco. Não temos condições de contratar o Gilberto Costa. Aí tu vai falar assim, aí vamos pro Cobra. É, mas o Cobra é meio difícil, não sei o quê. Eu tenho o Guido, eu tenho o Guido, posso trazer o Guido, mas o Guido não tem a característica que tem o Gilberto Costa e que tem o Cobra. Eu quero naquela característica. Às vezes, tu pode me trazer o Manuel, que não é ninguém conhece, mas tem a característica que eu quero. É isso que eu quero que vocês entendam. você tem que trabalhar sim, amigo. É igual eu falo pra ti, Guido. Você tá falando de um time pobre hoje. Você não tá falando de um time comprador com grana. é igual eu falo pra você. Com grana sobrando. É igual eu falo pra você, você sai no mercado e compra um carro pra mim. Que carro tu quer? Eu quero uma BMW, uma Mercedes? Aí tu fala assim, quanto tem na carteira? Eu falo, eu tenho 50 mil. Aí tu fala, tu tá maluco. Eu vou te dar um mordine, meu. Mas vai andar do mesmo jeito, vai me levar pra São Paulo. Não, mas não vai ter a mesma potência, só vai te levar. Ah, tá. Por isso que eu tô te falando. Aí existe também, aí existe também, não vamos também sacrificar o Dracena, não vamos também que ele sai no mercado, filho. E tem, não é um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético que tá buscando todo mundo. Você sabe muito bem que dentro do futebol o que tá funcionando é os homens que trabalham no setor de vasculhar jogadores, que analisam, análise de desempenho. O que é o final desses caras é quase 90% de contratação. E você sabe que tem jogador que tá pra vir contratado, é excelente, mas ele precisa de uma semana pra esperar o que o Santos vai, se vai cair, se não vai cair, se vai ficar, se não vai ficar. Não é, Rafael? Ele fala assim, espera um pouquinho. Como é que tá lá? Deixa eu ver a situação. Não sei. Será que tá pra Libertadores? Não. Ah, eu vou esperar um pouquinho. Será que tá, vai... Eu vou esperar um pouquinho, entendeu? É complicado. É uma realidade. Aí tu tá perdendo a característica do jogador que você quer. Aí tu tem que correr atrás de uma característica do jogador que ele vai ser, não vai ser aquilo que tu quer. E às vezes, nesse contexto, o treinador não aceita, cara. A realidade é essa, como nós somos jogadores, sabe. Jorri, mas é que nós convençamos aqui, eu e o Guido no outro dia. Se você vê a Série B, a Série C, você tem jogadores que você pode apostar emprestando, talvez, vários jogadores que você tem na troca de um, como era feito antigamente. Antigamente, tu mandava quatro e pegava um. Verdade. E só que tá emprestado. E tu vai gastar o salário que é pouco, porque os caras ganham há pouco, e os caras vêm aqui, então dá pra você apostar. E hoje a realidade do Santos é essa, Giba. Ninguém tá menosprezando. Mas a gente tem que analisar que hoje, a situação do Santos, ele tem que investir nessas divisões, né, doutor Cova? Porque do jeito que a gente tá vendo no mercado, ele não consegue competir com ninguém. Ele não tem como competir. O Santos fez esse movimento... Ele tem que buscar jogadores que possam se encaixar no time dele com custo baixo. É, o Santos fez alguns movimentos, algumas apostas nesse sentido. Um deles é o... Chamavam de Bruninho, né? Bruno Oliveira, né? Hoje todo mundo é pelo sobrenome que fala. É, é um menino que o Santos monitorou na época de Aldax, é, depois ele foi pra Caldense, jogou ano passado a Série B na Vitória, e veio. Ele é um jogador de custo baixo, tudo isso, mas entra naquela questão. É uma aposta, mas que também dificilmente essas apostas conseguem, no curto prazo, chegar e tomar conta do espaço, né? Tomar conta da posição ali, e ponto. Tem que ter uma mescla de todos esses perfis de atleta, né? Eu só te digo, me perdoe se eu te interrompo e te corto. Imagina. Veja bem, o senhor citou um exemplo extraordinário, mas aí eu concordo com o Guido naquilo ali, nesse aspecto. E veja bem, o Bruninho, o Bruninho, na minha opinião, no momento, não era o jogador pronto pro Santos. Não era o jogador pronto ainda pra estar no Santos. Mas em compensação, tinha e tem alguns outros elementos na Série B que poderiam cair bem no time do Santos. Sim. Entendeu? Que poderiam vir pro lugar do Bruninho. Eu sei que aquela coisa é jogador jovem, jogador que a gente tem que esperar, é a maturação, jogador mais pro futuro. Mas no momento, doutor, nós não podemos contratar jogador pensando no futuro. A nossa situação é tão complicada que nós precisamos trazer jogadores pontuais. Porque como nós não temos dinheiro, nós fomos desnobados pelo Fortaleza, gente. Nós fomos contratar o volante do Fortaleza e fomos desnobados. Eu sei que depois ele foi pra Europa um dos volantes na Salernitana. Então, eu acho, doutor, que a gente, já que nós não temos condições financeiras de pontar alto se o mercado, temos que criar uma situação de observar, observar muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas quando eu digo observar, doutor, sabe que eu sou desaparecendo? Peraí, Gui, deixa eu terminar, só um minutinho. Só um minutinho. Quando eu digo observar, doutor, não é pela TV, não. Não é ver os jogos só pela TV. É mandar a gente lá. Entendeu? Então, nós já temos analistas de sistema que fazem essa separação. Então, vamos mandar lá numa sequência de uns quatro, cinco jogos. Pô, vamos mostrar um dinheiro, vamos investir. vamos investir nessa situação porque nós não temos dinheiro em caixa pra gastar. Nós não somos o Flamengo, nós não somos o Atlético Mineiro, nós não somos o Palmeiras, não somos esses clubes que estão com bala na agulha pra montar um puta time. Mas se você, se você analisar bem e andar, garimpar, como disse o Guido, se garimpar, tu consegue. Você tem tanta gente boa em Santos, doutor, tanta gente boa em Santos que conhece de futebol e que pode te ajudar nessa situação. Eu acho que é só uma questão de sentar numa mesa com todo mundo. Não podemos errar em contratações. Não, não podemos esperar, Giba. Nós não podemos mais esperar. Entendeu? Hoje, hoje... Hoje tem uma situação que nós temos que analisar, essa situação financeira que está travando o Santos. Essa é a verdade. O Santos não pode ir pro mercado com as mãos abanando e pegando uma peneira e chegar ali e falar, deixa eu peneirar aqui na Série B pra ver se cai pelo menos uma pedra semi-preciosa aqui. Não precisa ser nem um diamante, mas uma pedra semi-preciosa. Então, o Santos hoje está assim. Ele está indo no mercado sem bala na agulha e as opções são fracas, meu amigo. O mercado brasileiro, se já no topo, na Série A, você já tem dificuldade de bons jogadores, você imagina a Série B, a Série C. Onde você vai investir? Pra você acertar numa contratação pra chegar e vingar, você tem que ter muita sorte, Joari, Gilberto e o Doutor Cobras. Tem muito fator que acaba pesando nisso. Claro que o cenário ideal, vamos olhar muitos anos pra trás, traz um cara de um metro e noventa e tantos lá do Tuna Luso, chegou aqui, vestiu a 10 do Santos e não saiu nunca mais que foi o Giovani, né? Quer dizer, garimpar esse mercado assim fosse fácil, todo mundo tava fazendo o tempo inteiro, né? Mas até quando a gente olha a Série B, né? Que é o primeiro degrau ali de observação, a gente tem que olhar que às vezes o cara pode fazer uma Série B fantástica, mas há uma... A gente nunca vai ter convicção que ele vai chegar aqui na camisa do Santos, na pressão que é, no peso que é e vai manter a mesma performance. E aí eu vou dar um exemplo, Jori, de um jogador que eu acho muito bom aonde ele tá jogando e tinha um outro lá jogando junto com ele que tava voando e chegou aqui e não jogou. Um dos melhores meias da última Série B foi o Giancarlo do Náutico. Quem garante que esse cara chega aqui e joga muito? E vamos lembrar o exemplo que eu associei. Quem tava voando no Náutico e o Santos trouxe de volta? O Wagner Palha. Chegou aqui com a pressão do momento, com a responsabilidade, com tudo, não conseguiu manter o mesmo nível de atuação que tava tendo lá no Náutico. Então, quer dizer, você acaba, faz análise desses outros times e tudo, mas ainda vai ter o grau ali da incerteza se o cara vinga ou não vinga. Às vezes é personalidade, é momento, tem... Pô, você sabe, você, Gilberto, tem zilhões mais de experiência nesse mercado do que eu e sabe que isso pesa, né? Eu gosto dessa discussão, assim, que é legal. Veja bem, nós falamos agora dentro desse outro menino que o Santos trouxe do Vitória. Como é que chama ele? Bruno Oliveira. Bruno Oliveira. Beleza. Tava no Vitória, fez... Não fez uma ótima Série B. Fez uma Série B relativa. Não foi nenhuma Série B, irmão, não. Não fez uma... Calma, Guido. Não fez uma ótima Série B. Tá aí. Agora eu faço uma perguntinha, uma pergunta para o senhor. Por que não fomos buscar esse Jean-Carlo do Náutico? Já que arriscamos nele. Aí que tá, doutor. São essas coisas. de área no futebol dele. Porque o Lauro que não ia vender barato. Você sabe qual é o problema do Santos hoje? Você não sabe se o Santos tem ou não tem dinheiro? Não, ninguém sabe. Mas o Santos não tem dinheiro hoje, Guido. Nós não somos... Você não sabe... O Rueda tá fazendo uma administração extraordinária, Guido. O Rueda tá fazendo uma administração extraordinária. O Rueda tá pagando tudo aquilo que o Santos devia. O Rueda tá fazendo uma coisa, gente, que não adianta. A gente tem que bater palma. O Rueda tá devolvendo ao Santos uma coisa chamada credibilidade. Que ninguém tinha. Não adianta. O Santos não tinha credibilidade. mas se o time cair... Não adianta, Guido. Acaba a credibilidade. Não acaba não, Guido. Sabe por quê? Acaba sim. O que ele tá fazendo... Não, o que ele tá fazendo ele tá dando a todos demonstrando que o Santos tem condições de tornar um grande time. Porque o buraco, Guido... Guido, não adianta você contratar. Não adianta você contratar e ter que apagar a luz. Ou melhor, ficar sem luz que os caras vão cortar. Não adianta você contratar e não pagar a conta do telefone. Não adianta você contratar e os caras não tem o que comer, Guido. Não adianta você contratar e não poder pagar os funcionários que ficam com as contas todas atrasadas. Então, Guido, o Guido tá fazendo um trabalho... Ele já falou no começo. Não entendo de futebol. Não entendo. Ele é administrador. Agora toca quem tá administrando o futebol demonstrar como... Guido, peraí. Deixa eu falar. Guido, peraí. canta aí. Não, depois faz a pergunta. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu não tô defendendo. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu acho que é o seguinte. Veja bem. Ele tá fazendo milagre com o que ele tem. Toca a quem comanda o futebol fazer milagre com o que tem. Não adianta querer fazer milagre com o que não tem. O que tem hoje é isso. Então, Guido, o grande administrador... Quem é que deve mais? O Corinthians ou o Santos? Eu não quero saber... Eu sou o Corinthians, eu quero saber do Corinthians, eu quero saber do Santos. Eu tenho que saber. Eu não, esse é o problema. Eu tenho nada do seu vizinho. O que é meu vizinho? O meu vizinho é aquele, o meu vizinho é Santíssimo. Você mora do lado do Gilberto Costa. Ele é corinthiano, é problema do Gilberto. Você pode fazer um churrasco e você... Aí se ele me convidar, eu vou. O Gilberto tá fazendo um churrasco e eu não posso fazer? Qual é a diferença do Gilberto Costa pro Juari? Agora eu te pergunto, os Corinthians tá falido? Tá falido. Como é que eles arrumam o dinheiro? Pra contratar... Mas, Guido... É o momento! É o momento! O Santos não tá usando o momento agora. Nós temos a vila, eles têm a arena. Mas, Guido, a gente tem que olhar também os perigos desse tipo de postura, porque o Cruzeiro, todo mundo falou que tá quebrado, que tava aí, de fato tava mesmo. ele tinha acabado de ser bicampeão da Copa do Brasil. Tinha um timaço, só que não tinha como pagar aquele timaço. Uma hora a conta estourou, não tem jeito. Então, não sei se daqui a um, dois, três anos, se não vier nenhuma novidade ali, se o Corinthians que tá quebradaço e tá investindo o que não tem. Hoje tem um baita time, vamos falar o português, claro. Contratou jogadores de altíssimo nível, tá trazendo mais um, que é o Maicon, lá do Shakhtar também, né, que era do Corinthians e foi pra lá. Se eu olhar a escalação, a escalação do time do Corinthians do meio pra frente, um baita time. Só que e essa conta daqui a pouco? Será que vai fechar? Então, a gente tem que ter cuidado também do olhar o hoje, mas também imaginar que o amanhã não tá tão distante, né? Deixa eu mandar um forte abraço do Isaú Limeira. O Isaú Limeira, ele, pô, mandou legal agora aí, e ele fala o seguinte, alô, pessoal, depois da morte do capitão Zito, cadê os olheiros do Santos? Aporar Bahia, ó, é de aporar na Bahia. Obrigado pelo carinho lá em Aporar, hein? Essa é uma boa pergunta, essa que não quer calar, essa pergunta. Um abraço, Saúl. Obrigado aí, hein? O Guido, o Corinthians também, é o que tu tá falando, o Joali trocou num ponto, ele tem arena, ele põe 60 mil pessoas no estádio, 50 mil pessoas no estádio, o Santos põe 12, e às vezes não deixa por 6, só que é o que tá falando. O Rueda, eu vou no mesmo caminho do Joali, eu vou lá comprar a carne sem dinheiro, eu tenho credibilidade, o outro vai comprar a carne e não tem, o cara não te vende, ou se não, ele fala assim, o máximo que eu posso te vender aqui é um patinho, aí eu vou levar o patinho, vou mastigar pra caramba, cortar a carne, mas vou fazer o churrasco com o patinho, eu não tenho dinheiro, não tenho credibilidade, aí tu olha a mesma carne, tu olha a mesma carne na churrasqueira, aí tu fala, pô, qual que eu quero? Eu falo assim, tu trouxe aquela, tu vai comer aquela, a mesma coisa, tu não tem dinheiro, não tem credibilidade, ele tá arrumando a casa, daqui um pouco, eu não tô falando que ele não tem que arrumar a casa, eu acho que tudo, tudo no futebol, porque o futebol vive de resultados, Giba, e o Santos é um time muito grande pra passar por essa situação que tá passando, eu também acho, o que a gente analisa é o seguinte, ele tá organizando as finanças do clube, tá, mas por que não organizou o time? Ah, você fala assim, ele sabia disso, e ele veio pra fazer isso, só que não encaixou, se o Santos estivesse em primeiro lugar, quantas pessoas dava no estádio? Em primeiro lugar, 15 mil, tá, e quantos dá no estádio do Corinthians? 40 mil, na situação que tá, não, eu não quero fazer comparações, eu tô falando em comparações, você perguntou pra quem tinha mais dinheiro, não, é isso, mas me falaram que o dinheiro que vem do Corinthians vem de outro lugar, não sei se é verdade, não importa, não sei se é verdade, mas o dinheiro que vem do Corinthians vem de outro lugar que não vem é do Santos, não vem do Santos, vem lá de fora, certo, agora a pergunta que não quer calar, o Santos tá muito preso nessa administração financeira, aquele negócio de falar assim, você sabe o que eu fiquei pensando? Que o Rueda agora tá com medo de gastar, você não vai gastar o que se ele não tem, Guido? Ele vai gastar o que? O Santos não tinha que pagar 21 milhões. Você acha que o Rueda não pode chegar? O Rueda não pode chegar muito bem, vou exemplo, vai num time aí, um exemplo, um time aí do Barcelona, quanto custa um jogador pra liberar? 8 milhões de reais, é o preço que custa o volante, a multa contratual, chega e fala, não dá pra pagar 8, vamos pagar 5, vamos parcelar isso aí em 5 vezes? Vamos parcelar isso em 8 vezes? Pô, tu vai fazer, tu vai parcelar 1 milhão, se você fizer 10 parcelas de 1 milhão, com 10 jogadores, dá 10 milhões, e você tem que arrumar dinheiro, Giba, pelo amor de Deus, você não pode viver, você não pode viver só da base, eu tô arrumando o dinheiro, quando ele chega rasgado, eu ponho o durex, é, eu sei o que é isso, você entendeu? Mas o Santos não tá nem com durex, porque não tem durex, tem, meu amigo, tem, eu tô achando que o Rueda tá com medo de gastar, o Rueda sabe que ele pode gastar, o Santos não tinha que pagar 21 milhões? Hã? O Santos não tinha que pagar agora 21 milhões, não sei da onde aí? Não, mas eu acho que essa historinha vem sempre quando o time toma uma chumbada, isso aí já me falaram e eu tô vendo que isso acontece mesmo, toda vez que o Santos tá passando por uma dificuldade, o Rueda vem e fala assim, olha, a dívida que nós temos que pagar é de tantos milhões, mas essa dívida já se sabe lá atrás, é a dívida antiga, é a dívida antiga, amigão, só que ele coloca na frente pra assustar, é aquilo que eu tô te falando, é estratégia de calar a boca daqueles que cobram, como dizendo, pô, olha, os caras tão cobrando e o Rueda tá pagando dívida, só que o Santos tem que viver de quê? De jogadores, de conto, e não é muita coisa, nós não estamos falando de 11 jogadores aqui, nós estamos falando de 4, 5 jogadores no máximo pra ajeitar o time, ou eu tô falando mentira? Ei, doutor Cobra! É, eu acho que a gente tem que ter um, como quase em tudo na vida, você tem que ter equilíbrio, um meio termo ali nas coisas, porque também, se a gente olhar um pouquinho pra trás do time do Santos, a gente tinha um time bom, com bons valores, mas depois de um tempinho não podia contratar ninguém mais, proibido pela FIFA, lá o transfer ban, porque contratamos aqueles bons jogadores sem pagar, e é muito fácil. Não tinha, tinha o quê, doutor? Transfer ban? É, o transfer ban lá, a punição da FIFA de... O que é isso, hein, senhor? Aprendi com um treinador meu na época de Brasil Futebol Clube, eu vou falar assim. Transfer ban, porque pode, pode. Pensei que fosse uma empresa de ônibus. Eu também. Transfer ban? É, a punição lá de registro de jogadores, por isso, quer dizer, contratou bons jogadores, mas não pagou ninguém, depois ficou quase que um ano proibido de contratar jogador por causa das dívidas. E mais, não é que ele tava proibido de contratar. Se não quitasse as dívidas, a proibição de contratar passa por uma punição maior que o Cruzeiro sofreu de perda de seis pontos no campeonato. Isso aí. Série B do ano passado, o Cruzeiro começou com menos seis. Aí teve que vender o que tinha, né, doutor? Sim, e até... Teve que vender tudo aquilo que tinha, teve que vender pra poder pagar. Eu vou falar uma coisa. Esses três meses se você não pagar o atrasado, pede ponto? Não entendi, Giro. Se você ficar com três meses de salários, pede ponto? Não, não. Não tem mais. Nossa aqui, três meses sem pagar, o atleta pode pedir a rescisão do contrato. E o passo também, né, doutor? Ele fica livre, e não só livre, o clube tem que pagar a ele uma indenização que corresponde a todos os salários que ele tinha pra receber até o fim do contrato. Então, veja que é uma medida extrema, assim, né? Mais um problema, né, Guido? Não, mas eu vou te falar uma coisa aqui. Giba, já pensou no nosso tempo? Já estourando, nós vamos sair. Já pensou no nosso tempo? Meu Deus do céu. Mas eu vou te falar uma coisa. A administração de um clube de futebol hoje, ela tá totalmente diferente do passado. Porque hoje, hoje, o que acontece num campeonato, não acontecia há 10 anos atrás. Hoje, um campeonato brasileiro te dá um montante de 60 milhões. A Copa do Brasil te dá 70 milhões. A Libertadores te dá 50 milhões. A Copa do Brasil. Você entendeu? Aí você chega e fala o seguinte, caramba, se eu investir numa equipe mediana e meu time chegar em quarto lugar, pô, eu tô ganhando dinheiro. Agora, se eu ficar pra trás toda hora, o que adianta? O time não cresce, não patina, toda hora tá patinando, patinando. Mas aí... O Joali falou uma coisa certa. Ei, Joali, se fosse no nosso tempo, a gente ia torcer pro clube atrasar o pagamento. Já atrasava. Já atrasava, pô. Era três meses e um. dava três meses. Quando ia fazer dez dias pra fazer o terceiro mês, ele te dava um vale. Tu assinava como pagamento. Tem mais três meses. E os bichos? Olha lá. Vamos lá, doutor. E é isso. O bicho, eu ia no banco pegar o bicho, se eu pegasse o táxi, eu ficava devendo. Mas olhando esse lado aí de ter premiação por desempenho, mas vamos olhar também pro Campeonato Brasileiro do ano passado. O elenco do Santos, ele é tão pior do que era o elenco do América Mineiro, do Fortaleza, que estão times todos na Libertadores. O América Mineiro joga hoje contra o Barcelona de Guayaquil, porque classificou, pontuou no Campeonato Brasileiro pra ter vaga na Libertadores. O elenco do América Mineiro era tão superior ao do Santos? Tava mais ajustado, né? Aí que tá. Você não precisa, na verdade, muitas vezes, ter um elenco cheio de jogador caro, estrelas. Se você se organizar, for competitivo ali, bem administrado, bem organizado, dentro de campo, você consegue fazer um bom almoço com seu arroz e feijão. O Santos tem mais elenco do que o Santos? O Mirassol tem mais elenco do que o Santos? O Santos só tá atrás do Novo Horizontino, só tá na frente do Novo Horizontino e... Guido, a escalação que tá passando aí pra amanhã, eu acho muito boa. Mas se jogar com o Kaique de volante. É. Kaique, Sandri... Essa escalação aí é da Ferroviária, ó. Não, não, a do Santos. Agora a do Santos é... Jogar o Kaique, o Goulart, Kaique, Goulart e Sandri. Ele vai jogar no 4-1, 4-1. O Marcos Leonardo na frente, o Lucas Barbosa... Ângelo, Marcos Leonardo e o Lucas Barbosa. Fica um time consistente e rápido no contra-ataque. Forte na marcação e rápido no contra-ataque. Veja bem, eu tô colocando esse time aí porque foi o time que foi ventilado lá em Itu. Certo? Sem Camacho. Como lá em Itu do Grande, vazou a notícia grande também. Então, é um time que tão... Por exemplo, o Luiz Felipe, eu não sei se ele joga, pode ser que o Kaique retorne a zaga e o Luiz Felipe vá pro banco. Aí ele entraria com o Camacho, Sandri e Ricardo Goulart ou os Anaceli. Não é jogo pra Camacho. É Kaique, Sandri, Goulart, o Ângelo, o Bacos Leonardo e o Lucas Braga. Esse é o time que pode sair de lá com a vitória. Lucas Barbosa, desculpa, Lucas Barbosa. E aí eu queria até a opinião dos dois craques aí. Eu acho, gostava muito na Copinha e acho o estilo, aquele jeitão desengonçadão, canhoto, parece um pouco de Rivaldo. Acho que o Lucas Barbosa é jogador pra se firmar nesse time do Santos, né? Já tá merecendo uma oportunidade, uma sequência de jogos. Uma sequência, doutor. A pessoa que ele tá executando é a dele? É aquela que ele executava na base? Só que ele jogava pelo outro lado. Pelo lado direito. Pelo lado direito. Aquele tá pelo lado esquerdo. O Ângelo do lado direito e do lado esquerdo. Eu já prefiro o Ângelo do outro lado e o Lucas Barbosa de cá. Mas na única jogada perigosa do Santos contra o Palmeiras, que foi a cabeçada do Goulart, o Barbosa tava pelo lado direito, né? Pelo lado de cá. Voou até de pé direito, né? É o que eu tô falando. Eu gostaria do Ângelo do lado de lá e ele do lado de cá. O Ângelo lá do lado de lá porque o Ângelo não sabe usar o pé direito. Aí que eu falo pra você. Tu pega o treinador quando nós entramos, tu pega o treinador, aí tu pega ali, ó, João Paulo, tu pega o Ricardo Goulart, tu pega esse Ângelo, tu pega esse Lucas Barbosa e fala, vem cá, a responsabilidade dela é nossa, cara. Vai se divertir. Vai jogar. É isso aí. É isso aí. Deixa que eu vou ser o escudo. Quando o cara... Não, cobra de mim. Não cobra dos moleques, não. É covardia. Cobra de mim. É isso aí. É isso aí. É o João Paulo, é o tal do Aureá. Esses caras, é agora. Era hora de chegar neles e falar, ô, vem cá, deixa os moleques, agora é com a gente. Levanta a mão na hora que o treinador começa a aumentar a voz para dar incentivo para ir para o campo. Posso... Tudo bem. Já acabou? Acabou. Espera aí só um minuto. Gente, você, você, você vai se divertir, cara. A pancada é em mim. Eu estou aqui para ser o escudo. Vai lá. É isso que fala. Deixa os moleques se divertirem. Deixa o Ângelo falar assim. Dá duas entortadas nele, dá três, dá quatro, porque hoje ninguém mais dibra ninguém e esses moleques sabem dibrar. Deixa ele dar duas entortadas que o cara fala, sim. Não vou entrar nele, não. Estou passando vergonha. Está 200 televisões vendo? O cara vai começar a te dar espaço. Não é domina e toca. Toca, toca, toca. Isso é a liberdade, né? Isso é a liberdade. Agora, uma coisa... Isso é o direito que você dá ao jogador de errar. É. Agora, o doutor Paraga falou... Rapidinho. Quando você começa... Quando começa você olhar para o banco e achar que qualquer movimentação é tu que vai sair, tu não joga direito. É a mesma coisa o lateral. Não tem tranquilidade. Passou do meio de campo, tu é atacante. Se você for lá cruzar e ter que voltar para marcar, tu não faz nenhum dos dois. Tu nem cruza e nem volta para marcar. Agora, agora eu quero fazer uma colocação. O Santos, o Santos me parece que tem jogadores que tem que entrar no time e dar essa liberdade. Porque são meninos que jogam bem. Só que a pressão é muito grande. Exemplo. Quando o Fábio Ambusto chegou, ele acabou elogiando o Gabriel Pirani. O Gabriel Pirani entrou no jogo com o Fluminense e meteu aquela bola para o Ricardo Goulart para fazer o gol. No jogo contra o Palmeiras, o cara me coloca ele faltando quatro minutos para acabar o jogo. Então, essa é a pergunta que não quer calar. E ele deu um bom chute de canhota lá no meio da rua. Será que não tem hora que você chega e fala peraí, treinador? Será que você não está enxergando que você tem que mexer nesse time e colocar quem está jogando? Ô, Guido, aí eu vou falar como ex-atleta. Será que dentro do campo, durante a semana, ele está dando essa resposta? Eu vou falar uma coisa para você. Eu corria para caramba, Batata dava 200 voltas, Fernando Narigudo dava 200 voltas. Se você visse o Joali treinando o coletivo e na semana, tu falava assim, vou tirar ele, vou tirar ele. Puta, essa porcaria, vou tirar ele. Tu falava assim, não, deixa ele domingo. O senhor quer hoje? Quer ele hoje ou quer domingo? Só que domingo aí dava resposta. Ele tinha oportunidade de dar resposta. Talvez o jogador durante a semana, hoje como não tem mais craque, não tem nada, talvez o cara não dá essa resposta para ele durante a semana. Ele pede um pouquinho de... De foco. De foco. Ou de acreditar no cara, falar, puta, não vou colocar que esse cara aí não te dá a resposta. Às vezes é isso. Ele entrou bem. Aí daqui um pouco no treinamento, ele, assim, não estou falando o que acontece, mas às vezes no jogo ele entrou bem, ele fala assim, puta, vou entrar jogando. Daí não entra e dá que era cair, dá que era... Dá o desânimo. Talvez é isso. E nesse jogo do Palmeiras também dificulta a gente analisar essa questão do Piranha e tudo, porque além de estar jogando talvez contra o time mais bem organizado do Brasil hoje, o Santos estava desde o intervalo com o jogador a menos, né? Então, a gente tem que dar uma relevada nisso, porque é um impacto grande. Até que ficou menos mal como terminou ali, porque o adversário era forte, o Santos desarrumado... um pitaco aqui numa formação para botar o time com mais qualidade. Se você armasse o meio campo com o Kaique e com o Sandri, Ricardo Goulart e Gabriel Pirani, quatro homens ali, aí você coloca no ataque o Lucas Barbosa e o Lucas Leonardo, você acha que esse time não ia render muito mais? Eu concordo com você, Guido, e posso te falar, eu acho o Gabriel Pirani, gosto muito dele como atleta ali e acho que ele tem um estilo de jogo muito parecido com o treinador que o Santos enfrenta amanhã. O Elano, verdade. Que fazia esse quarto homem de meio mesmo, batida na bola boa, recompunha também. Eu vejo semelhanças no estilo de jogo dos dois e acho que era um lugar que ele podia se encaixar mesmo, num quarteto de meio ali, fazendo essa dupla função ali, né? É, porque você tem que analisar Joari e Gilberto Costa. Você pode até falar, pô, mas você vai deixar o Ângelo de fora? Não, você tem que escolher o que melhor se encaixa no time, o que o time mais rende. Se você fala assim, não, eu vou usar o Ângelo e o Lucas Barbosa, os dois são canhotos. Será que os dois não ficam atendendo o mesmo telefone? Não tá na hora de eu mudar e colocar uma outra peça ali pra poder encaixar e fazer a liga desse time? É isso que às vezes a gente... Eu não consigo entender o porquê que o treinador não enxerga essas coisas ou eu que não enxergo direito, só escolhe. Ninguém... Todo mundo falava que o Pita e o Ailton Lira, os dois eram canhotos, não podia jogar. Não, mas os dois estavam numa função, os dois tinham uma função diferenciada. Então, vamos colocar... O Lira era um jogador que armava as jogadas, fazia as jogadas de lançamento, tudo. E o Pita. E o Pita chegava na área pra fazer gol, pra driblar. Então, vamos fazer o seguinte, que nem o Jólio falou. Escala o Santos com os dois aí. Vamos lá. Escala o Santos com os dois. Isso daí... Não, ó, o Anjo, o Arcos Leonardo e o Lucas Barbosa, eles podem trocar de lado. Não, mas a função é diferente. Eu quero que você escale o Santos com o Ailton Lira e com o Pita. Olha o ataque que o Santos tinha ali. Tom Batata, Joari e João Paulo. Aí você vê o meu campo. Quem era o meu campo? Zé Carlos, Pita e Ailton Lira. Pô, eram dois armadores pra três atacantes. Ainda tinha Edson Niveira, Gilberto Costa e Clodosa. Eu não sei, mas era um volante, um volante, dois armadores. Era diferente. Não, eu sei. Ô, Guido, você não precisa ter um... Quem rouba mais bola? Batista ou Falcão? Quem roubava mais bola? É. Não sei quem foi preso. Eu não sei quem rouba. Não, não, eu só tô falando pra você. É que quando o cara rouba bola, quando o cara é marcador e tem um mau passe, ele perde a característica de jogar. O Falcão roubava bola pra caramba. O Andrade e Adilho, o Adilho roubava bola pra caramba. Toninho Vieira roubava bola pra caramba. Mas como tem um bom passe, perde a característica de marcador. Às vezes o cara quer atirar. Eu aprendi uma coisa com o Enandrade. Seu Chico Formiga, o Pepe, ele falava assim, não precisa você marcar o cara, faz ele olhar pro chão, fica perto dele. Ele olhou pro chão, ele não olha pro campo. Mas isso era a sua época, a época do Juari. A gente não pode comparar. Mas hoje também. Eu tô falando do time de 78, olha só. Não, mas hoje também. Eu tô falando do time de 78. Se você dá liberdade pro Anjo, se você dá liberdade pro Anjo pelo lateral, pela ponta esquerda, ele vai de bra. É que hoje, é que hoje os caras estão querendo pôr a perna esquerda pelo lado direito pra ele cortar pra dentro e bater no gol. Aí o cara não tem essa habilidade de bater pro gol, ele mata o centroavante que a bola vai em direção ao gol. Aí quando ele dá o corte pro fundo, porque ele não sabe bater pro gol, a perna direita dele não é a boa, ele não sabe cruzar. E mata o centroavante. Tá acabando isso aqui. Por isso que você não pode jogar com o Anjo e com o Lucas Barbal todo o mesmo tempo. Aí você fala pros treinadores, por que você joga com o pé trocado? Eu não sei com quem eles trocam o pé, mas por que tu não joga com o pé trocado? Aí eu falo assim, por que? Porque ele pega o campo todinho pra dentro. Então põe o lateral esquerdo na direita e põe o lateral direito na esquerda. Eu falei isso pro Edu. Eu falei isso pro Edu. O Edu ia jogar pela direita hoje. É, eu falei pra ele, você seria a ponta... Não, mas o Pepe falou. Falou, aqui é a ponta direita do Santos e é o Edu. Eu sou ponta esquerda, ele é a ponta direita. O Edu ia ser lateral esquerdo hoje pra ser o Ara. Entendeu? O Juá ia ser um grande lateral direito pra ir de surpresa. Apoiar de surpresa. Ah, certo. Bom, quando estamos com uma hora e meia de programa... O Antony veio fazer teste no Santos e não ficaram com ele porque ele era pequeno. É, é verdade, é verdade. Acho que falaram pra trazer... Pra trazer ele na época, lá atrás. Pra trazer ele, acho que era pra ser ou porteiro ou segurança. Joali não jogava, Joali não jogava, Edu não jogava, João Paulo não jogava. Batata não jogava. Não passava nem na porta. Não passava nem na porta. Não passava nem na porta. São vocês que passaram a ser treinadores. Vocês são os culpados, entendeu? Vocês não. Os jogadores agora são treinadores. Vocês não. Hoje tem que falar bonito, hoje tem que falar frutuando, hoje tem que falar o último terço do campo, hoje... Tu assiste basquete, vôlei, tênis. O palavreado é o mesmo. O futebol mudou. Por quê? Um bocado de gente que não era do futebol teve que entrar. Foi um modo deles entrar no futebol e tirar quem entende. Hoje você precisa falar bonito, senão você não entende. Eu vi uma entrevista do Tele, os caras mandaram para mim. Se você não ensinar tecnicamente primeiro, a tática vem depois. Os caras hoje estão querendo ensinar tática, para depois entrar. Aí ele falou, o que adianta eu pôr tática neles se eles não sabem a técnica, não sabem dominar, não sabem passar, não sabem dominar. Hoje o futebol, o que eu costumo, Rafael, aí você vai falar, hoje o futebol não é que eles são ruins, eles têm um bom passe, é que eles não sabem ver cor. Aí vem de dar bola para o verde, passa a bola para o vermelho, passa a bola para o vermelho. São doutor. Hoje, se eles jogarem com a mesma meia, igual eu não jogava, ninguém passa a bola para ninguém, joga de cabeça baixa, não vai ver a bola, o pé, era meia branca, todo mundo. Verdade. Eu ia falar, Giba, nisso que você está falando de, primeiro, a parte técnica, depois a parte tática, o mais grave que eu vejo, e eu gosto de acompanhar muito, é essa inversão, de querer primeiro tática, para depois técnica, na formação do jogador, lá embaixo, lá no 15, no 13, 15, 17, tem que recompor, tem que não sei o que, vai jogar primeiro. É igual, eu falo para você, você levar uma criança de 5 anos para o colégio, e você ensinar a palavra, depois para ela ensinar o A, o E, o I, primeiro você vai ensinar a palavra, depois você vai ensinar como se escreve, olha, eu sei falar, desprezo, mas como se escreve, ainda não aprendi. Está assim hoje. É, na básica, eu acho que é que inverteu esse caminho, não é? Isso, isso. Você olhou muito mais para a tática, para coletivo, do que a individualidade, não é, cara? Você vai formar, você não quer formar um elenco, você forma jogadores, não é? Então, você tem que trabalhar a individualidade. Agora, agora, não precisa ser jogador para fazer tudo isso, que eu sempre brinco, você, você não precisa ser cavalo, você não precisa ser cavalo para ser joque, entendeu? No futebol é tudo estudo, você vai estudar, só que você, dentro de campo, você vai fazer, peraí, peraí, ah, eu sei, hoje você pergunta para os moleques de base, qual a posição que eles falam, eles falam bonito, eu sou ala, eu sou pela beirada. Aí eu sou, mas, como deve se fazer, eles não sabem, igual você matou o Cobra, por isso que você foi meu jogador. É, eu tive escola. Uma hora e 35 minutos de bate-papo aqui, nós vamos para os destaques finais do nosso programa de hoje, a opinião de quem sabe hoje, mais uma vez, foi show de bola com o Joalim, com o Gilberto Costa, e com a presença do doutor Rafael Cobra. Eu quero o destaque final dos três, começando pelo Joari, o seu destaque final, Joari. O meu destaque final vai para o Armênia, Ferdaini Futebol Clube, em Pinhalzinho, onde nós tivemos a fazer uma avaliação no último fim de semana, no último sábado, com 235 meninos, e é onde eu tive o prazer, e tenha honra, o prazer e a alegria de ser o treinador do Sub-17. Então, estamos montando esse Sub-17, iremos montar com calma, com tranquilidade, e é mais um desafio na nossa vida, essa Deus que nos abençoe, e nos ajude a caminhar, e a vocês todos, meus amigos, Guido, Gilberto, vocês nem sabiam disso. Infelizmente, o Joari vai ter que se, no final do mês, início do mês que vem, se está se transferindo para Pinhal, para a gente dar continuidade a esse trabalho, e quero dizer que terão vocês sempre todos, terão sempre uma porta aberta lá conosco. É um clube armênio, que tem uma sede em São Paulo, onde eles começaram, somar já um clube forte no futsal, e agora estão investindo no campo. Onde eu agradeço ao presidente, isso aqui, ao Marcelo, ao Modesto Roma, que é o conselheiro, que é o organizador desse clube, pelo convite, e aonde iremos fazer parte dessa comissão, e desse desafio. Então, espera a Deus que as coisas corram da melhor maneira possível. Mais uma vez, é um prazer, foi uma alegria muito grande, rever o doutor Cobra, tenho um carinho muito grande por ele. Pena que o Coisa não estava hoje, o Alessandro, para a gente discutir um pouco. O Giba, o Giba, não precisa nem falar, o Giba, Giba, são anos de batalha. E tu, Guido, beijo no coração a todos, nos vemos quinta-feira. Beleza. Gilberto Costa, seu destaque final. Qual vai ser o resultado do jogo de amanhã? Amanhã, 2x0 para o Santos. 2x0, beleza. Giba, seu destaque final. Meu destaque final, mandar um abraço para o Rafael Cobre, onde eu tive a oportunidade de ser meu jogador, lá na infância. E a gente, o maior orgulho que a gente tem é se você não foi um jogador, não foi um atleta profissional, mas na concepção da palavra, foi um homem. E hoje é um do mais conceituado advogado. Então, a gente fica contente desse trabalho, a gente ter frutos. Então, abraço ao Rafael, ao Joali, ao Guido, e vamos que vamos. Agora, com a portuguesa dando passos largos, de lá tem jogador interessante, que podemos olhar. É só atravessar o canal. É isso aí. Gilberto, o jogo amanhã, quanto vai ser na sua opinião? Eu acho que vai ser 1x0. 1x0. Para quem? Para o Santos, Paulo. Ah, bom. Se o negócio de 1x0 e deixar no ar, não vai. Doutor Rafael, obrigado pela sua participação, seu destaque final. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui, porque as suas opiniões sempre abalizadas, trazendo sempre boas informações, sempre engrandece cada vez mais quando a gente coloca no ar. Ah, Guido, agradecer você hoje pelo duplo convite, na hora do almoço e agora também. Estou sempre à disposição. É um prazer aí trocar ideia sobre futebol e no ambiente de santistas é sempre mais prazeroso ainda. Prazer dividir o espaço novamente com o Juari, um grande ídolo de todo torcedor santista. e o Gilberto Costa, que tive essa honra, esse prazer de ter convivido lá na época de infância, enquanto trilhava a ideia, o sonho de querer jogar futebol também. Mas agradeço pelas oportunidades lá de trás, do convívio e tudo, e agradeço especialmente pelas palavras dele hoje. E pode ter certeza que o prazer foi grande de ter convivido numa temporada que terminou da melhor forma possível para o futebol, que foi com a conquista de título, e poder nutrir aí dessa simpatia e da amizade de vocês é um grande privilégio para mim. Fico à disposição para uma próxima oportunidade, Guido. E placar para amanhã, vou ser mais otimista. Acho que amanhã desencanta, o Santos mete 3 a 0. Bom, e para encerrar, eu esperava uma história de Gilberto Costa hoje, para encerrar com chave de ouro essa live que foi brilhante com a participação do Dr. Cobra, com o Joari e com o próprio Gilberto. O Gilberto encerrando o programa de hoje com o caos que ele vai contar agora para a gente dar um pouquinho de risada. Faz favor, amigo. Não, não é caos. Eu estou falando que, não é, Joari, o casamento só serve para quando você faz uma meleca a esposa está do teu lado. Porque ela vai falar assim, eu te avisei. E eu sempre falo, eu sempre falo que a esposa, ela gosta e tem mais ciúmes do marido do que dos filhos. Sabe por quê? Porque ela deixa os filhos com a vizinha e não deixa o marido. Verdade. A Diba até é grande. Tchau, Diba. Tchau, doutor Cobra. Tchau, tchau, Joari. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui. Mais uma vez a nossa live bombando na internet, no YouTube, com muitos internautas participando e dando o seu comentário, fazendo uma pergunta. Tem tanta gente aqui. um abraço para o Sérgio lá, o Sérgio Ciandela fazendo parte também. Um abraço para o Carlos Roberto Almeida, para o Vitor Rosa. Temos aí o Rafa, o Antônio Sérgio, o Francisco Assis, o Maurício, o Jorge Menezes, o Antônio Sérgio de novo, o pessoal que participou da nossa live, o Carlos Eduardo, o Antônio Laurindo Albuquerque, o Carlos Roberto Almeida, enfim, todo mundo participando e agradecendo. O Antônio Sérgio de novo e nós temos aqui também lá da Bahia, o internauta que compartilhou e esteve presente na nossa live o tempo inteiro, o Valério Santos também. Vai começar agora a reunião dos síndicos da Casa do Joarim daqui a pouquinho, mas antes de falar eu quero mandar um forte abraço para o Isaú Oliveira. Ele é lá de Salvador não, de Aporá na Bahia que participou aqui do nosso programa. Obrigado Isaú, um abraço para você, obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e até a próxima se Deus quiser. Tchau!